Item 9, processo 48.500, 71.00, 2009, 07. Pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ADRAD, e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, COELBA, e pelas Centrais Elétricas do Pará, a CELPA, em face da Resolução Normativa 457 de 2011, que aprovou o submódulo 2.5 dos procedimentos de regulação tarifária, o qual estabeleceu a metodologia a ser utilizada para cálculo do fator X no terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das concessionárias. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informa o que há pedido de sustentação oral. Senhoras e senhores diretores, em 8 de novembro de 2011, por ocasião da 42ª reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada, deliberou-se no sentido da aprovação da Resolução Normativa 457 de 2011, que, dentre outras providências, aprovou o submódulo 2.5 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, o qual estabeleceu a metodologia a ser aplicada para o cálculo do fator X no terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Inconformadas, a Associação Brasileira de Distribuidoras, a ABRAD, a COELBA e a CELPA, protocolaram recursos contra a Resolução Normativa 457 de 2011. Em 19 de dezembro de 2011, fui sorteado como relator da matéria. Por solicitação de minha assessoria, a Superintendência de Regulação Econômica, mediante a nota técnica 198, de 26 de junho de 2012, apresentou análise técnica e a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 412, de 27 de julho de 2012, realizou a análise jurídica do processo. Em 14 de agosto de 2012, o processo foi retirado da pauta da 30ª Reunião Pública Ordinária dessa diretoria colegiada e foi retirado diante de pedidos dos agentes, tanto a COELBA como a CELPA, e aqui, no caso, a CELPA se fazia representar pela CEMAR, que é uma empresa que está avaliando a possibilidade de adquirir a concessão da CELPA, para que os recebessem previamente em reunião, e assim o fiz. Em 29 de agosto de 2012, recebi, então, em reunião, os representantes das interessadas, na qual tiveram a oportunidade de apresentar e reforçar os argumentos para a manutenção, que é o pleito desses agentes, senhores diretores, do cálculo do déficit tarifário do programa Luz para Todos, nas regras do terceiro ciclo. É o relatório. A apresentação ralça feita pelo doutor Fabiano Carvalho, representante da COELBA. Bom dia a todos. Eu gostaria de, rapidamente, relembrar a... Acho que eu posso passar aqui, né? Bom, a origem do programa Luz para Todos, como se sabe, a racionalidade econômica do atendimento rural, ela é de elevados custos, elevados investimentos para a ligação de cada consumidor, custos operacionais maiores, a leitura, o faturamento, a operação e manutenção dessa rede, é mais cara a função da distância do deslocamento, e, em contrapartida, baixas receitas associadas via de regra em função de um consumo de energia menor, uma baixa densidade de consumo. Então, pela dinâmica econômica dos contratos de concessão, a universalização levaria, naturalmente, décadas. Por essa razão, em base de uma política de governo, o governo instituiu o programa, que, em suma, é representado por metas mais agressivas de universalização, a participação de recurso do governo federal e, no primeiro momento também estadual, como subvenção econômica, financiamentos especiais via RGR, uma taxa menor do que de mercado, e garantia de equilíbrio econômico-financeiro das concessões, por conta de dois motivos. Um é a participação de recursos da distribuidora, não subvencionados, e o outro, esses custos operacionais adicionais provocados, que a subvenção econômica não tem como compensar. Então, era essa a lógica. E mais, foi definido, em conjunto com o governo, o limite máximo de impacto tarifário. Então, reconhecendo que o programa de aceleração da universalização, ele traria, inevitavelmente, por conta dessas razões, impacto nas tarifas, foi definido um limite para essa aceleração. Então, a aceleração, ela também estaria limitada, não poderia ser, vamos dizer assim, exagerada. Bom, o programa na Bahia. Então, como os senhores sabem, o programa Luz para Todos é o maior no estado da Bahia. Já foi investido, até o momento, 3 bilhões, sendo 1,2 recursos não subvencionados, recursos da Coelba. As obrigações especiais, basicamente CDE, uma parte do governo do estado, acumula 1,8 bilhões, e a Coelba, que partiu, na primeira revisão tarifária, com a participação da ordem de 20% de obrigações especiais no COIS, hoje já conta com 66% de participação como obrigações especiais no COIS, fruto, com certeza, do programa Luz para Todos. Essa parcela de recursos de investimento subvencionado, ela não conta hoje com remuneração, nem depreciação, mas ela embute um risco para a atividade, que são ativos geridos pela empresa, e consumidores também, com todos os riscos de inadimplência e fruto de energia. Atualmente, nós temos um termo de compromisso, assinado para 128 mil ligações até 2014, foi a última prorrogação do programa Luz para Todos, até 2014. Acreditamos que 100 mil ligações ainda serão feitas após outubro, que é a data da base de remuneração da Coelba, a data de corte, para a terceira revisão. E, quando nós assinamos o termo, condicionamos, explicitamente, quando do envio do termo assinado, a continuidade do cálculo do déficit. Na época, ele ainda vigorava, sem nenhuma limitação para o terceiro ciclo, mas já havia uma sinalização em audiência pública, aí a nossa preocupação. Além dessas 128 mil ligações, existem já em cadastro, inclusive, é uma informação prestada pelo próprio governo do Estado, da Bahia, que participa dos comitês, de 200 mil ligações após 2014. Como a gente vai ver, o processo do programa, à medida que ele vai avançando, teve muitas modificações na deseconomia. Basicamente, a ANEL decidiu por... Ela reconhece a deseconomia de escala do programa, mesmo com o recurso da CDEP, até porque existem esses custos operacionais adicionais, e a parcela não subvencionada. E a questão sempre foi o tratamento entre revisões, porque na revisão tarifária, ok, é conferido aquele status. O problema é que, entre revisões, você tem uma deseconomia de escala, que somente o déficit, ou o fator X, que poderia estar capturando. A decisão da ANEL de distinguir foi baseada em dois argumentos. Um, o programa está praticamente extinto, e dois, o fator X já estaria internalizando os efeitos do programa. A nossa proposta foi exatamente manter o déficit de luz para todos, porque não está integralmente contemplado no fator X, para as empresas que vão continuar com o programa de forma tão intensa como a Coelba. Então, seria feito o cálculo do déficit, nos mesmos moldes já regulamentados, e abatido desse déficit, o recurso promovido através do fator X, que seria referente ao luz para todos histórico. Não alteraria a metodologia do fator X, mas garantiria esse complemento através do déficit, de forma mais precisa, para as empresas que continuam com o programa após a terceira revisão. O entendimento da nota técnica de instrução do processo é no sentido de que o luz para todos já estaria contemplado, é feito algumas análises numéricas que a gente acha que precisaria de um aprofundamento. A primeira é quanto ao número de ligações. Então, nós estamos falando de um programa cujo custo por ligação é crescente. Então, analisar por número de ligações é bastante limitado. Outra questão é a participação de recurso não subvencionado, que também não é considerado quando você olha só o número de ligações. E o próprio número de ligações estava restrito a 2014, sendo que após 2014 ainda tem uma quantitativa de 200 mil ligações. Outra comparação que é feita é a eficiência real das empresas entre o primeiro e o segundo ciclo, e aquela que foi capturada através do fator X. Ora, o fato dessa eficiência real, ela embute, na verdade, ganhos de gestão da empresa, que nada tem a ver com o programa. Então, não poderia ser motivo para absorver a deseconomia de uma política de governo. E, principalmente, a produtividade ou a deseconomia de escala que o Luz para Todos provoca, ela piorou muito com o tempo. Bom, outro ponto colocado é que seria um risco de mercado, essa diferença entre o efeito do programa e o que está sendo contemplado no fator X. Bom, o parecer da procuradoria, a partir da nota técnica da SRE, ela reforça o cabimento do déficit como componente financeiro, dado o arcabouço do programa, mas entende que se os efeitos já estão contemplados no processo de revisão, no caso do fator X, não faz sentido tal componente. Ressalva que trata-se de uma avaliação técnica. A procuradoria também registra que, pelo regime do serviço, pelo preço hoje vigente, não existe a necessidade de cobertura do custo real. de cada empresa com o programa. Contudo, afirma que a metodologia, e esse é um ponto que a gente acha que precisaria ser mais aprofundado, deve refletir o custo regulatório com o programa. Bom, aqui só para ilustrar, senhores, como que o programa variou nesse período. Então, aqui, a primeira região aqui, não sei se eu vou conseguir, é entre o primeiro e o segundo ciclo de revisões tarifárias, aqui representando a primeira tranche, o custo por ligação era R$ 3,600, participação com recurso não subvencionado de R$ 20,00. Aqui, entre o segundo e o terceiro ciclo, um contrato em específico, o Luz para Todos é dividido em vários contratos ou tranches, R$ 6.000 por ligação, ou 30%. E a oitava tranche, que encontra-se em negociação, e a mais representativa do período pós-terceira revisão, o custo já está em praticamente R$ 13.000. Então, de R$ 3.600, hoje nós já estamos com R$ 13.000, e uma participação de 45% de recursos não subvencionados. Então, claro, que isso traz um efeito importante, não só nos investimentos, mas nos próprios custos operacionais, ou seja, aumentou-se o quilômetro de rede por ligação. Então, aqui, resumindo, tentando traduzir em montante, investido, saiu-se de uma média de R$ 75 milhões de recursos não subvencionados entre a primeira e a segunda revisão tarifária, por ano, para algo em torno de R$ 400 milhões por ano de recursos não subvencionados. Então, é mais do que quatro vezes a diferença. Então, ainda que a metodologia do fator X pudesse capturar exatamente o que verificou-se entre o primeiro e o segundo ciclo para cada empresa, ainda assim haveria uma diferença enorme nessa deseconomia de escala entre aquela considerada 10 anos atrás e a que efetivamente existirá entre o terceiro e o quarto ciclo, que são 10 anos de defasagem. Além disso, nós fizemos uma análise específica da Coelba. qual seria o efeito no fator X do programa? E deu esse adicional de 0,27, convertendo só investimento, fora os custos operacionais, corresponderia a R$ 34 milhões de investimento com recurso não subvencionado. Claramente, a metodologia do fator X diluiu, na produtividade média, as condições ainda do início do programa. E nem poderia ser diferente. Imagina a situação de uma distribuidora que, diferente da Coelba, terminasse o programa Luz para Todos agora, antes do terceiro ciclo. Ela teria, através do fator X, algum recurso adicional? Não faria sentido. Então, realmente não foi considerado. O que foi considerado foi de forma extremamente diluída. Bom, claramente, o Luz para Todos não é lógica de mercado. Então, inclusive, se você acaba com o programa, a diferença é que são 15 anos a mais para universalizar a Bahia. De 60 mil, cairia para 15 mil ligações por ano, que seria a lógica de mercado. Inclusive, na nota técnica, supõe-se um número de ligações médio de 12 mil por ano. Então, senhores, o que a gente coloca é um pedido aqui de reflexão para essas poucas empresas que terão metas agressivas, importantes, após o terceiro ciclo, com maior intensidade do que aquela do período observado para o cálculo do fator X, e que fosse abatido, nesse déficit, o que foi conferido através do fator X. O não tratamento proporcional, é que está se pedindo um tratamento proporcional, não é serviço pelo custo. Inclusive, é uma metodologia que a própria agência instituiu. Ele inviabiliza a continuidade do programa e coloca em confronto política e regulação. Muito obrigado. Um minutinho. Como você disse, que aumentou de 20% a 45% a participação de recusão subversionária, e se mudou no... Como é que chama lá o acordo? Você faz termos de compromisso lá? Mudou. Os contratos? O percentual era quanto? O percentual lá, acho que é 50%, 60%, que é a participação de CDR, né? Não, quando começou, Nelson, era 15% recurso próprio da Coelba e 5% de RGR. Hoje, nós estamos... Não, quanto que era de CDR? Era 60%. O CDR seria... Continua sendo, mudou isso. Não, é, o que mudou bastante, aí, para você perceber, é a questão do governo do Estado. O governo do Estado, ele participou... Mas reduziu a parcela dele e foi absorvida pela CDR. Não, não foi para a CDR. No nosso caso, foi para a distribuidora. E, assim, fora isso, tem a questão do custo operacional também, que ele... A relação, né, quilômetro de rede por ligação piorou muito, né? Aumentou muito. Então, também teve esse efeito. Então, são essas duas coisas. Procuradoria? Procuradoria reitera, Aparecer 412, de 2012, opinando pelo não conhecimento dos pedidos de invalidação da BRAD e da COELBA, assim como do recurso da CELPA. No mérito, a Procuradoria considera que a norma impugnada não contém ilegalidade, opinando pela sua manutenção. Senhores diretores, tratam-se de recursos administrativos interpostos pela BRAD, pela COELBA e pela CELPA, em face da resolução normativa 457, de 2011. Ocorre que, na linha da jurisprudência deste colegiado, atos de natureza normativa não estão sujeitos a recursos administrativos ou pedidos de invalidação. este sequer previsto normativamente, o pedido de invalidação no âmbito da ANEL, por expressa a vedação artigo 43, inciso 4, da resolução normativa 273, de 2007, que os recursos não serão conhecidos quando interpostos contra ato normativo, que é o caso. Não é outro entendimento da Procuradoria Geral, o Procurador já se manifestou, porém, impende destacar, contudo, que, segundo o parágrafo 2º do artigo 62 da Lei 9784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorra a preclusão administrativa e é isso que vamos fazer a partir do parágrafo 12. No caso dos autos, verifica-se que a resolução normativa 457, de 2011, dentre outras providências, aprovou o submódulo 2.5 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, o qual estabeleceu a metodologia para o cálculo do fator X do terceiro ciclo de revisão de tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica. A nova metodologia extinguiu o cálculo do déficit tarifário do programa Luz para Todos, conforme bem apresentou aqui o Fabiano na sustentação oral que promoveu. O fundamento para tal alteração, ou seja, a extinção do déficit tarifário, é que o componente produtividade da distribuição, o PD, integrante do fator X, ele foi apurado com base na produtividade média do setor de distribuição entre o primeiro e o segundo ciclo de revisão tarifária, período esse de intensa implementação do programa Luz para Todos, e, portanto, a produtividade estimada já contemplaria a perda de produtividade relativa à execução do programa. As recorrentes sustentam que a agência, ao deixar de considerar o déficit do PLPT na revisão tarifária do terceiro ciclo, poderia comprometer o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica, argumentam que a nova metodologia do fator X não é suficiente para compensar os efeitos econômicos associados à realização do PLPT, que é política de governo e, diante desse fato, deve ter seus efeitos neutros para as concessionárias, também, conforme bem foi enfocado pelo representante da concessionária na sustentação oral. Ocorre que, senhores diretores, conquanto o PLPT seja, de fato, política pública setorial, observa-se que se trata de ação que visa facilitar a execução da obrigação de expansão e de apliação do serviço. Tal obrigação de expansão e apliação dos serviços prestados, ela foi assumida pelas concessionárias do serviço público de distribuição em seus respectivos contratos de concessão, cabendo, por todos, citar o contrato de concessão número 1097 da Coelba. Está lá, consignado na cláusula quarta, que trata da expansão e apliação dos sistemas elétricos, que a concessionária obriga-se a implantar novas instalações e ampliar e modificar as existentes, de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de mercado de energia elétrica, observadas as normas e recomendações dos órgãos gerenciadores do Sistema Elétrico Nacional e do Poder Concedente. Assentada a tal disposição contratual, salienta-se que o dever de universalização do serviço público de distribuição de energia elétrica é obrigação já fixada nos contratos de concessão e distribuição, não sendo, portanto, alheia à natureza do serviço de distribuição de energia elétrica. Os respectivos contratos de concessão são claros quanto à alocação dos riscos, eventuais variações de custo ou mercado são avaliadas quando da realização dos componentes, dos competentes processos de revisão tarifária. Observa-se, senhores diretores, que o PLPT foi editado após a definição das metodologias do primeiro ciclo de revisão tarifária. Dessa forma, conforme esclarece a SRE, por meio da nota técnica 198-2012, o cálculo do déficit se fez necessário porque, no primeiro ciclo de revisão tarifária, os investimentos e despesas relacionados ao PLPT e o correspondente mercado não foram considerados no fluxo de caixa do fator X e ainda porque o programa envolvia elevado volume de investimentos e despesas operacionais, sem qualquer precedente no histórico então utilizado para a projeção dessas variáveis. No que diz respeito ao segundo ciclo de revisão tarifária, a ANEL decidiu manter o cálculo do déficit haja vista a dificuldade técnica e até operacional de tratá-lo na metodologia de fluxo de caixa descontado FCD que foi então empregada no segundo ciclo tarifário para definição do fator X. Já no terceiro ciclo de revisão tarifária, a agência optou por abordagem distinta e mais aderente ao regime de regulação por preço teto no qual a parcela B deve ser definida na revisão tarifária, corrigida pelo IGPM subtraído do fator X nos reajustes tarifários subsequentes e revisada periodicamente. Nesse regime não deve em princípio haver financeiros relativos à parcela B porque o risco de mercado é das distribuidoras. Salienta-se que não há previsão no contrato de concessão para nenhum tipo de neutralidade diante da implementação de políticas públicas setoriais. tem-se que o nível de remuneração definido na revisão tarifária em conjunto com as regras de correção da parcela B é compatível com o risco das atividades prestadas. Caso algum fator extraordinário desequilibre o contrato de concessão tem-se o Instituto da Revisão Tarifária Extraordinário. Resta então avaliar se a metodologia proposta de produtividade total dos fatores A PTF considera de modo adequado os efeitos do programa Luz para Todos ou se há risco de desequilíbrio dos contratos. A produtividade do setor de distribuição foi estimada avaliando-se a relação entre o crescimento do mercado diante do crescimento dos custos operacionais e do capital entre as revisões tarifárias do primeiro e do segundo ciclo tarifário. O PLPT caracteriza-se pelo crescimento dos custos acima do crescimento do mercado ou seja perda de produtividade. Como no período avaliativo foi executada a maior parte do programa Luz para Todos a produtividade média ela já reflete essa particularidade do programa ou seja já se encontra reduzida em função desse efeito. Não se pode perder de perspectiva que no período avaliado todas as distribuidoras tiveram metas de ligações maiores do que as definidas para o período que se sucederá no terceiro ciclo de revisão tarifária. Além disso o componente PD do fator X esse componente ele é ajustado pelo crescimento de mercado e pelo crescimento do número de unidades consumidoras crescimento de mercado e crescimento de consumidores crescimentos maiores de mercados resultam em produtividade também maiores por outro lado maior crescimento de unidades consumidoras refletem maiores investimentos e custos operacionais e portanto produtividades menores assim a metodologia aprovada pela resolução normativa 457-2011 trata de maneira adequada as particularidades verificadas dentre as concessionárias de distribuição mesmo assim as recorrentes alegam que a nova metodologia não captura a perda de produtividade decorrente da implementação do programa Luz para Todos de maneira então a dirimir essa dúvida a nossa superintendência técnica SRE mantendo exatamente a mesma amostra de empresas utilizadas nas peças recursais realizou a comparação entre a produtividade real e a produtividade estimada por meio do componente PD do fator X e o gráfico a seguir apresenta os resultados obtidos no qual eu passo a explicar deprende-se do gráfico que a produtividade média estimada por meio do componente PD que é de 0,95% é muito próxima da produtividade média real do mesmo grupo de empresas 0,91% e aqui senhores diretores nós estamos falando que estamos considerando um grupo de empresas esse grupo de empresas da amostra elas são responsáveis por 82% das ligações do programa Luz para Todos e que a produtividade média estimada pelo modelo ela é similar a produtividade média real temos fortes evidências de que o modelo trata de forma adequada a perda de produtividade decorrente da execução do programa Luz para Todos porque pegamos uma amostra que digamos assim que é aquele cenário mais severo da amostra nossa representa 82% das ligações do programa Luz para Todos distribuída em pouco mais de 10 a 14 concessionárias se a metodologia não refletisse a perda de produtividade decorrente da execução do programa Luz para Todos o resultado esperado seria uma componente PD sistematicamente maior do que a produtividade real ou seja a ANEL estaria exigindo das distribuidoras com grandes metas no programa Luz para Todos nível de produtividade inalcançável outra reflexão a ser feita é que conceitualmente o componente PD ele se baseia no nível médio de produtividade dos setores de distribuição distribuidoras que alcancem produtividade superior à média tem retornos maiores essa lógica se preserva nas empresas com as maiores metas do programa Luz para Todos onde metade das empresas tem produtividade real maior do que é estimada pelo componente PD o desafio imposto pela regulação não é portanto maior para as empresas que tem grandes metas do programa Luz para Todos essa é a conclusão senhores diretores que se fez da simulação que se pode extrair do gráfico outro argumento trazido pela COELBA foi de que os custos por ligação crescem fortemente foi demonstrado aqui na sustentação oral que no primeiro no período do primeiro e segundo ciclo representava 3.646 reais entre o segundo e terceiro ciclo 6.613 e que a partir de outubro de 2012 é uma projeção para 12.944 reais o custo de ligação no entanto na comparação a COELBA considerou valores nominais e comparou somente os custos da primeira tranche contra a oitava tranche se corrigirmos os custos médios pelo IGPM e compararmos os custos médios dos contratos assinados antes e depois de sua segunda revisão tarifária constataremos que a variação foi de apenas 19% no caso da CELPA a mesma comparação aponta redução do custo médio de 2% sendo assim a SRE em sua nota técnica 198 de 2012 manifesta-se pela ausência da alegada quebra do equilíbrio econômico e financeiro por força do novo regramento aprovado pela resolução normativa 457 ou seja exclusão do déficit do Luz para Todos e que eu vou ler os dois parágrafos da área técnica pela sua pertinência então assim entende a SRE essa é a essência do modelo de regulação por incentivo exige-se de todas as distribuidoras um nível de produtividade baseado na média e ajustado conforme particularidades da área onde a distribuidora atual dentre elas a do programa Luz para Todos aquelas que conseguem reduzir seus custos além do referencial regulatório retém o benefício de terem produtividade superior à média essa sessão buscou demonstrar que o nível de produtividade fixado pela ANEL é perfeitamente atingível inclusive para as distribuidoras que tem as maiores metas do programa Luz para Todos que é o caso da Coelba e da Celpa por diversas razões que não só o programa Luz para Todos as empresas podem ser obrigadas a fazer investimentos maiores do que o contido no histórico isso não justifica quebra de equilíbrio pois é risco de mercado que conforme ampla discussão na P40 2010 deve ser alocada à distribuidora diante da manifestação técnica devidamente fundamentada da SRE a Procuradoria Geral também pelo parecer número 412 opinou que a resolução normativa 457 não contém qualquer ilegalidade pelas razões expostas senhores diretores os recursos não devem ser conhecidos então seria dois pedidos de invalidação e recursos e a resolução normativa 457 de 2011 deve ser mantida haja vista que não contém ilegalidade com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500 007100 2009 dígito 07 voto por não conhecer haja vista sua inadmissibilidade dos recursos administrativos interpostos pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica pela Coelba e pela Celpa é o voto ok em discussão aqui senhores diretores eu fico acho que eu também concordo com a Procuradoria não tem ilegalidade acho que a questão não é de ilegalidade mas eu tenho duas reflexões que eu acho que a gente deve fazer a primeira é saber se isso é risco de mercado ou não o atendimento a perda de produtividade decorrente do atendimento de consumidores abrangidos por universalização se isso é um risco de mercado ou não anteriormente nós fixamos o regime do déficit reconhecendo que isso não seria risco de mercado dado que contraria a própria lógica de racionalidade econômica atender aquele consumidor que está distante vai exigir um maior investimento por um retorno aquém da despesa exigida para que se atenda aquele consumidor então se se é risco de mercado está encerrada a discussão vai no produtividade média do fator x agora se não é aí não faz sentido comparar a produtividade real das empresas com a produtividade média dado que nessa hipótese a gente apropria parte do ganho de produtividade da empresa no que é de fato risco de mercado para subsidiar um programa governamental então acho que a gente tem que passar por essas duas análises primeiro se é risco de mercado nosso risco de mercado está encerrado se não for aí nós não podemos a produtividade média captura tudo bem mas a gente está a produtividade que a empresa ganha com a sua atividade que ela deve ser apropriada daquilo a gente acaba utilizando para financiar uma política setorial por isso que eu acho também que a gente não tem condições de agora ainda que entendamos que não é risco de mercado a gente não tem condições de julgar o recurso no sentido de dar provimento a ele eu acho que o mais conveniente sobretudo porque o que fez a Coelba que aqui foi o exemplo examinado pela área técnica fez a Coelba foi uma projeção e o que a área técnica fez também foi uma projeção o mais conveniente seria a gente poderia até sem o encaminhamento no sentido de não se conhecer do recurso mas caso se entenda que não é risco de mercado determinar que após um ano a área avalie quais foram os resultados efetivos e aí a gente olha isso e toma uma decisão no sentido de alterar o que já definiu mesmo no ProRet ou não acho que por hora não é necessário alterar sobretudo porque a gente não tem dados concretos ainda para saber se o fator X captura isso ou não da forma devida mas seria o caso de fazer uma determinação para a SRE para que avalie com base nos dados concretos e a gente então possa ter de fato uma análise com base empírica e não apenas com base em projeções mas isso por caso entendamos que não é risco de mercado que isso é risco de mercado e está na produtividade média eu fico um pouco confuso porque eu acho que são incoerentes até as colocações da Coelba com relação ao programa mas eu fico em dúvida se eles gostariam de ter o recurso subsidiado para poder fazer um tipo de programa como esse ou não eu falo isso pensando no histórico mesmo dessa questão toda eu até procurei recuperar aqui pedir ajuda aqui do nosso procurador aqui para ver a questão desde lá da lei da 10.438 que definiu essa questão da universalização no país e definiu lá na lei inclusive que a NEL deveria criar metas progressivas de universalização para todos os constitucionais e a NEL fez isso na resolução 2, 2, 3 acho que é 2003 minha mãe eu queria até o texto original mas não tem que ficar sendo atualizado a gente vai fazer uma série de atualizações nele mas eu recuperei até o voto aqui e a NEL fez isso e definiu a meta para a universalização de todo o país então daquele período da edição da lei a partir então de 2003 até 2003 2004 sei lá até 2015 quando seria então o limite de universalização do país e ali não existia uma previsão em termos de recurso de programa de governo nem nada na verdade o programa o programa Luiz para Todos veio dentro dessa lógica o governo queria de fato inclusive queria mais do que isso era acelerar isso ou seja achava que 2015 estava muito longe então foi o seguinte vamos antecipar essas metas de universalização vamos trazer isso para mais perto e traçou primeiro uma meta absolutamente ambiciosa de até 2008 realizar essa universalização mas para fazer isso num prazo tão curto isso como exigiria investimentos vultosos como a própria COEB mostrou só na área da COEB o volume de investimento que tem que ser feito em um programa como esse então eu vou para que isso não haja um impacto na tarifa limitou quer dizer para o cálculo para a definição o que deveria ser a participação da CDE nesse programa foi o seguinte então aquilo então que vai dar muito impacto na tarifa vou colocar um recurso então um recurso subsídio um valor a fundo perdido através da CDE para cobrir essa parte e isso não trazer esse impacto na tarifa você desonerando as empresas de fazer esse investimento e foi feito dessa forma então toda a forma o percentual de participação da CDE e mesmo da RGR na composição do programa de cada uma das concessionárias do Brasil foi feito observando quer dizer o montante de ligações que haveria necessidade que tinha uma previsão de ser feita em cada uma das áreas de concessão então o impacto disso aí ou seja então aí com isso se definiu quanto haveria necessidade de CDE de RGR e de participação das concessionárias por isso que eu fiz aquela pergunta ali para o Fabiano que realmente na Coelba lembrava que começou acho que com 50% 60% de uma parte de RGR e o Estado lá começou participando inclusive com 30% também quer dizer juntando junto com a CDE então quer dizer praticamente quer dizer o recurso via quer dizer subsidiado ou seja era bastante significativo exatamente porque o impacto lá seria muito grande em uma empresa como a Coelba e isso foi feito o programa dessa forma só que aconteceu ou seja o volume era muito grande e à medida que foi se realizando o programa o que se viu foi até uma ampliação disso aí as empresas ligam um determinado conglomerado rural se ligou uma determinada área pequena o fato de já ter um tronco um alimentador chegando nas regiões isso permitiu inclusive até isso foi muito comum ouvimos isso seguia aconteceu muito isso com a Coelba também aconteceu isso na semana aconteceu muito isso é até a ampliação do mercado mesmo ou seja um adensamento do mercado porque começou inclusive houve medido isso um retorno inclusive de populações para as áreas rurais um parcelamento de áreas rurais inclusive utilizando unidades menores e permitindo ligação como já tinha a rede por ali e conseguiu se ligar muito mais gente agora o que às vezes eu fico confuso é o seguinte a previsão era que até 2015 todo mundo teria que fazer essa universalização e teria que fazer com recurso próprio e isso deveria obviamente seria para tarifa seria para base de remuneração aí você bota um caminhão de recursos e aí parece que e nós mesmo acho que a ANEL achei que até errou nesse processo mas foi acompanhando isso aí foi à medida que se mudava esses prazos de universalização na área rural ou seja não tem muito mais gente aqui temos que ampliar o programa na área de uma série de empresas mudaram aqueles prazos a ANEL foi mudando aqueles prazos também da resolução estendendo as datas de universalização das empresas tem empresas que eram para ter universalizado totalmente pelo regulamento da ANEL em 2008 que estamos até hoje colocando uma recurso fundo perdido e fazer a universalização aí a própria a própria coelva que saiu até liguei lá para o representante do Luz para Todos porque eu não sei o que aconteceu depois que eu saí do ministério parei de mexer com essa questão do Luz para Todos que aconteceu quando saiu a participação do Estado e aí eu perguntei escuta que o que estava sendo negociado e foi negociado no governo e aquilo dos Estados que às vezes não tinha capacidade mesmo de colocar aquele recurso para fazer o programa que seria absorvido pela CDR e a informação que eu recebi do representante do Luz para Todos é que na verdade foi uma opção da empresa até porque ela fez uma análise obviamente daquilo que era mais interessante para ela em termos de ou receber o recurso via CDR e entrar isso como obrigação especial ou colocar aplicar um recurso próprio e isso ir para base de remuneração então foi uma opção da empresa inclusive de ampliar a base de investimento dela para isso ir para base de remuneração e diretamente para tarifa então seria uma opção realmente da empresa e eu vi isso porque eu também discutia até pessoalmente com o presidente do grupo Neo Energia ainda quando eu estava no ministério em uma empresa não no caso da Coelba mas na Celp que tinha uma área já bem menor que a gente já considerava até que estava universalizada e ele foi lá reivindicar isso para a gente ou seja que a empresa isso eu negociei pessoalmente com ele ou seja não queria mais recursos da CDE queria ampliar a base de investimento da empresa nas três áreas de concessão da empresa do grupo para que isso realmente já refletisse as tarifas então principalmente nesses estados menores no caso Rio Grande do Norte e Pernambuco onde o impacto era praticamente zero ou seja já cabia completamente na tarifa não havia problema nenhum interessante depois eu fui surpreendido quando eu logo que eu cheguei aqui na Anel uma das primeiras visitas que eu tive aqui foi do governador de Pernambuco que veio reivindicar que ajudasse que eles queriam ampliar a parte de recursos da CDE para a empresa a própria Celp eu falei não o governador isso está errado porque eu fiquei um ano fora de participação em qualquer empresa do governo ou na Anel mas a solicitação do grupo é o contrário eles não querem a participação de CDE até porque eles querem que isso vá que seja remunerado via tarifa não é isso mesmo mas aí até que eu recebi então de novo a empresa aqui o presidente do grupo Neon Energia que falou que não que eles reavaliaram e queria recursos da CDE e isso foi contemplado de novo no programa ou seja essa avaliação também cabia a empresa então por isso que eu acho que está muito mais acho que sim eu não sei se chamaria isso de risco de mercado mas isso é na minha visão é isso mesmo ou seja já tinha uma necessidade de atender como tinha ainda pela resolução da Anel que atender isso com recurso próprio e isso ia ser contemplado nas estruturas nossas nas metodologias de revisões tarifárias ou seja como é que isso ia para dentro da tarifa ou seja como a gente fez no lá começou o programa e realmente o recurso foi muito pesado e a gente tinha uma metodologia diferente para os ciclos de revisão tarifária aí de fato a Anel fez aquela opção de colocar com aquele recurso dessa forma eu achei que foi bem retratado no voto e como a gente hoje já pega isso vê a evolução e acho que a evolução da própria empresa eu inclusive esperava isso que na hora que você teve uma ampliação tão forte de número de consumidores e para um programa social era se esperar que a experiência que a gente tem muito é assim num primeiro momento há uma redução inclusive do consumo médio da empresa e em seguida isso começa a aumentar e depois ultrapassa muito porque aí há um adensamento de mercado cresce em torno das regiões é uma questão natural e em todas as empresas acontece isso e me parece que quando você teve consolidado os meus anos acho que nem isso aconteceu ou seja na verdade já não houve uma queda no consumo médio da empresa então por isso que eu acho que é uma questão natural mesmo também de movimentação do mercado e isso é contemplado e está colocado dentro da nossa metodologia então assim eu vi a avaliação eu vi os números e eu fico absolutamente confortável com esse posicionamento você quer agregar alguma informação? Por favor só um esclarecimento de fato com relação ao plano original vamos dizer assim antes do Luz para Todos de fato ele ia até 2015 e o quantitativo de ligações previstas até 2015 foi o mesmo que com o programa Luz para Todos foi até 2008 o que aconteceu foi já tiveram duas ou três revisões do plano de universalização foi sempre uma subestimação do número de ligações isso é feito através de dados do IBGE e a gente sabe quem está na atividade de distribuição que o número de pedidos de ligações e aí não se confunde com o crescimento vegetativo é pedido com extensão de rede mesmo ele é muito maior então por isso que houve essa primeira previsão para 2015 só para se ter uma noção o número médio de ligações por ano ele até aproxima-se daquele que a SRE sugere na nota técnica da ordem de 12 mil caso não houvesse o programa ou seja caso não houvesse a aceleração da universalização então de fato houve isso e essa aceleração da universalização pelo menos do ponto de vista das distribuidoras do grupo sempre foi entendida como você tinha como contrapartida não só a CDE até porque a CDE como a gente mostrou aqui ela não é vantagem quer dizer você perde uma oportunidade de remuneração em cima daquilo que se fosse investimento próprio mas mais do que isso você tem um custo operacional altíssimo o déficit do lucro para todos boa parte não é relativo ao investimento é relativo ao custo operacional OIM leitura faturamento então quer dizer tudo isso precisa para viabilizar a política tem que ter essa por isso até que quando a gente assinou o termo de compromisso condicionou a continuidade que já estava em audiência pública a acabar a partir da terceira então se acaba essa garantia aí só para ficar claro mesmo que fosse 100% de recursos de CDE teria essa desvantagem mas ainda não teria cobertura para o custo operacional e é esse o nosso problema então não não é viável continuar no programa sem o déficit não é viável acelerar a universalização e aí acaba prorrogando e entra no regime aquele que é aí pode ser considerado de mercado mas é uma velocidade de realização quatro vezes menor do que é acelerado através do programa Ok, obrigado Eu tenho uma compreensão ali que o doutor Nelson comentou que quer dizer longe de o programa Luz para Todos ser um problema ele na minha maneira de ver é parte de uma solução porque a obrigação de universalizar é claro que a metodologia dos processos tarifários elas tem que ser capaz de retratar essa situação e não desequilibrar a concessão mas na minha maneira de ver o programa Luz para Todos não é uma coisa apartada da concessão ele faz parte da concessão então ou no âmbito do programa ou dentro da universalização ainda que não tenha o programa é uma obrigação do prestador de serviço universalizar o serviço está no próprio contrato como eu disse dentro de uma metodologia que não desequilibra a concessão então a dúvida que poderia existir porque como foi retratado no relatório do doutor André porque no primeiro ciclo e no segundo como o processo o programa Luz para Todos ele tinha uma característica diferenciada e ele não foi retratado na metodologia do processo tarifário porque ele surgiu depois e com uma velocidade com características próprias evidente que surgiu essa figura do financeiro do programa Luz para Todos e aí quando da metodologia do terceiro ciclo no meu modo de ver a metodologia tratou essa questão agora tratou bem ou não tratou bem por tudo que indica mas como disse o doutor Julião a verdade será de fato aferida quando verificado um período não com projeção mas na minha compreensão a primeira pergunta que comentou o doutor Julião eu diria que a resposta é que sim no meu modo de ver a ampliação do atendimento via o programa ele faz parte na minha maneira de ver da questão de mercado agora uma outra questão que aí eu concordo que ela tem que ser enfrentada talvez a gente não tenha disciplinado de uma maneira vamos dizer assim apropriada talvez caiba algum aprimoramento não que esteja errado mas algum aprimoramento para o quarto ciclo é essa dimensão que acaba tomando a questão dos recursos com obrigações especiais aí sim quando é uma uma dimensão vamos dizer assim normal isso é tratado também pela metodologia eu acho que acomoda bem agora no caso em que teve um programa mais amplo e que teve como origem de recursos a CDE que vai como obrigações especiais aí de fato isso pode desvirtuar a lógica do processo porque claro que o investidor ele ganha ou ele administra um certo risco do custo de captação verso o que é reconhecido o processo regulatório quando você diminui de maneira acentuada isso pode desvirtuar essa lógica do processo então eu acredito que para o quarto ciclo nós temos que revisitar esse tema talvez para fazer a semelhança que fizemos quando tem recurso que no programa Luz para Todos tem em alguma medida financiado pela RGR que tem um custo de captação diferenciado mais baixo e nós reconhecemos um diferencial para estimular que ele busque esse custo mais barato mais ainda para buscar uma fonte de recurso que não quer que nem sequer precisa ser remunerado que é de obrigações especiais agora na minha compreensão realmente a metodologia tratou tratou ela consegue como disse o Dr. Julião se não for risco de mercado não for considerado como fazendo parte do risco de mercado que é de responsabilidade da empresa a questão do programa Luz para Todos pode de uma maneira indireta se a metodologia não representar bem essa questão neutralizar parte do ganho de produtividade isso é fato mas na minha compreensão a gente poderia compreender isso como fazendo parte do risco de mercado porque de novo é obrigação da distribuidora desde sempre universalizar e também concordo com essa percepção que o Dr. Nelson colocou que de alguma forma a própria Nel eu acho que desvirtuou a lógica do programa Luz para Todos porque ele veio para facilitar e acelerar e abreviar a universalização e não o contrário e não para você agora disse o Dr. Fabiano não mas não se tinha a clara dimensão do nível de expansão do nível de atendimento que viria em alguns casos a universalização tornaria eventualmente a tarifa proibitiva vamos dizer assim claro que uma situação como essa teria que ser analisada até porque tinha outras regras lá antes da lei 10.468 e depois isso foi modificado que tinha uma participação financeira do consumidor como isso não mais tem o programa de alguma maneira eu acho que com essas alternativas de fonte de recursos veio a mitigar essa questão então eu acho que como regra geral a minha percepção e eu concordo com essa simulação a metodologia tratou bem a questão pode ser que um caso ou outro mas como é qualquer regra eu acho que quando nós temos o desafio que temos de estabelecer um regulamento que se aplica para todas as empresas do setor elétrico certamente ela não vai ser sob medida para todas as empresas tem aí uma variação muito grande que a metodologia pode ser mais eventualmente favorável para umas e mais rigorosa para outras paciência faz parte do processo então eu acho que como disse o doutor João do ponto de vista da metodologia agora não vejo razão para não deliberar o assunto e na linha que propõe o relator agora se cabe lá na frente ou não revisitar o tema em função do doutor João eu acho que pode ser uma coisa para ser analisada oportunamente eu acho que o Luz para Todos ele foi um programa do governo no início que o governo resolveu acelerar a universalização e criou subsídios CDE governo de estado etc daí em diante eu acho que é é é empresa como é ou seja é mercado não é não gosto do termo risco de mercado não é mercado da despedeira como o outro qualquer agora se a metodologia no cálculo do cálculo da produtividade alcança ou não tudo talvez eu tenha um defeito de querer simplificar as coisas muitas vezes eu posso errar suponha que se pudesse separar coelba em coelba luz para todos e coelba normal e calcularia o X, P, D para cada uma dessas partes calcularia depois faria a média ponderada dos dois a metodologia atual é a média ponderada dos dois coelba luz para todos coelba normal portanto eu não vejo o que corrigir na metodologia do PD alcança os dois casos porque é uma simples divisão de receita por despesa se na despesa não foi retirado nada nem incluído nada está toda a empresa lá que está somando quando soma é como se fosse a média ponderada dos dois então eu não vejo o que retirar aliás se fosse assim a ANEL eu não me lembro qual foi o caso mas teve uma das reuniões do processo de revisão esse tema foi discutido uma distribuidora que eu não lembro qual é não sei se nem se não foi a prova coelba disse que o que acrescentou de mercado megawatt horas luz para todos foi menor do que quatro shopping centers que entraram lá no estado na área de concessão o mercado de quatro shopping centers é muito maior do que toda luz para todos poxa quatro shopping centers é um mercado bom concentrado alta tensão tudo em um só lugar que reduz custos e a metodologia também não vai propositalmente retirar esse ganho porque ele é normal então eu acho que não tem o que discutir eu não gosto da discussão de se é risco de mercado porque nesse caso eu não vejo como incluir risco mercado é uma metodologia que eu olho para trás e vejo o que aconteceu com o mercado faz uma divisão o resultado é o XPD eu acho que a metodologia alcança agora se o resultado isso tanto o Romeu acho que o Juliano me falaram vai ser um para uma empresa uma empresa que tem muito luz para todos e luz para todos cuja despesa e não investimento custam muito caro aí claro que a produtividade vai ser menor eu acho que o que a empresa está dizendo é que deveria ser menor ainda aí eu não sei a metodologia como é uma só para todo mundo eu não sei se tem como a gente reduzir mais ainda a produtividade para alcançar esses casos por isso que eu acho que pode ser que tenha aprimoramento no próximo ciclo mas eu tenho dúvida até se precisa ter mas que a metodologia atual calcula a produtividade de maneira adequada para todo o mercado calcula se um mercado é melhor do que o outro é verdade mas tem empresa que independente do luz para todos teria um mercado que seria de maior inadimplência de mais baixo em relação a tarifa eu acho que isso é normal faz parte da regra vamos precisar a gente estar sempre acompanhando isso na linha que você colocou que o doutor Julião colocou mesmo até para ver se você está refletindo mesmo até agora me pareceu que às vezes já passei passado como nós analisamos exatamente os últimos anos e foi o período mais pesado de luz para todos ou seja então esse reflexo tinha que ter aparecido ou seja uma queda muito maior então acho que não houve com certeza um desequilíbrio nessas empresas que tiveram isso mais pesado as empresas que tiveram mais desequilíbrio até de produtividade foram por outras questões mas acho que a gente tem que ficar atento e analisando até mais na frente agora ficar mais concentrado são algumas poucas empresas que não terão metas mais desafiadoras mesmo então a gente vai ter condição inclusive empresas que tem o mercado até mais rarefeito então a gente vai ter que ficar acompanhando isso mas eu acho também que está como o Divaldo colocou acho que a metodologia contempla bem isso responde agora temos que ver se na prática está acontecendo isso acho que é a sua preocupação é só essa não tem legalidade foi uma opção que nós fizemos o que eu acho que convém é depois de um ano após um ano depois de cada revisão dessas que são as mais afetadas pelo menos para todos a gente fazer uma análise para ver na prática sai da estimativa e olha para a verdade e a gente avalia de fato em tese a metodologia captura mas é só lembrando a gente pega a média Brasil quando chega lá no primeiro fator da equação para se identificar o fator XPD na média Brasil tem empresa que não tem luz para todos outras tem a gente tirou a média Brasil então tem empresa que de fato hoje não tem luz para todos e a produtividade reflete como se ela tivesse luz para todos então foi a opção que fizemos não tem erro nisso mas eu acho que depois de um ano não custa a gente recolher isso na linha do que certamente faremos quando adotarmos formalmente a análise de impacto regulatório depois de um ano a gente analisa e avalia o tamanho do problema ou se é que não há problema sai de projeção vai para a realidade perfeito ok tem votação eu já tenho não quis entrar nessa discussão mas eu tenho uma divergência sobre essa questão de não conhecermos eu acho que é o caso da gente conhecer na linha que a gente já falou o doutor André inclusive foi no caso dele ele era relator ficou de fazer uma inclusão para que houvesse uma alteração na própria 273 para que a gente passe a conhecer desse pedido mas eu convergi com aquela proposta mas continuo entendendo que a gente deve conhecer então eu conheço nego o provimento mas em relação a e a outra diferença até porque fiz a análise toda é verdade mas aí eu voto por determinar que a SRE um ano após cada revisão tarifária dessas empresas mais afetadas que são aquelas da amostra que está no próprio voto do doutor André faça uma análise da situação frente aos dados que recolher é só um comentário também nessa questão que disse o doutor Julião eu até acho que devemos talvez evoluir nessa direção mas hoje a norma ainda contempla essa questão de não conhecer em função da situação do caso que é um regulamento portanto eu acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator o doutor então decidiu por não conhecer ela já vista sua inadmissibilidade dos recursos administrativos me permite a lega aí o segundo questão que você colocou talvez puder não sei ninguém se manifestou aí é com os diretores mas só um ponto que quando o doutor meu falou parece que eu estou sugerindo algo que não está no nome não é o caso eu faço uma leitura da norma de que ela já viabiliza isso só para deixar isso claro eu sou vencido mas eu não estou sugerindo que a gente já passe a adotar um procedimento antes de se alterar a norma não é que eu entendo que a norma já viabiliza isso aí sobre essa determinação os diretores não se manifestaram também a gente pode fazer independente disso aqui então decidiu por não conhecer a já vista inadmissibilidade os recursos administrativos interpostos pela Abrade pela Coelba e pela Celpa e pela Coelba Obrigado.